O boletim divulgado na tarde desta terça-feira revela que o Coronel Domingos Soares chegou a 150 pessoas com a Covid-19. Deste, 137 residentes no município e 13 em outras cidades. Os dados apontam que 34 já estão recuperados. O foco da doença está no canteiro de obras da empresa que constrói a Usina Estrela, no Rio Iratim, a 30 quilômetros da cidade. Trabalham na obra mais de 300 colaboradores. Apesar de estarmos com um número muito alto de infectados em Coronel Domingos Soares, todos estáveis. O Departamento de Saúde daqui do município fez um trabalho excelente, está fazendo um trabalho excelente. Todas as pessoas capacitadas, competentes e não tivemos nenhum quadro mais grave. Todos estáveis. A partir de hoje sai o boletim novo, não temos ainda em mãos, mas temos um número expressivo de pessoas que fizeram a quarentena e já estão recuperados. Então, o número está alto de infectados, mas o número também de recuperados é bastante expressivo. O município havia fechado o comércio, mas depois de amplo debate com os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, a prefeita emitiu um novo decreto permitindo o funcionamento do comércio. De acordo com Maria Antonieta de Araújo Almeida, a maioria das pessoas vive no interior. E se o comércio não abrir, as pessoas vão comprar em outras cidades, o que coloca todos em risco, com a possibilidade de levar ou trazer o novo coronavírus. Que bem! Música